Eu fico vendo aqui, muita gente aqui nas internets da vida, nessas plataformas de vídeo, o pessoal entra em depressão, pessoal entrando em depressão porque está postando e não está tendo retorno da plataforma. Gente, deixa eu explicar uma coisinha para vocês aqui, essas internets da vida, não é que ela não dá um retorno financeiro, ela até dá, mas a pessoa tem que ser contratada tem que ser monetizada. Enquanto isso, eu sempre costumo dizer para as pessoas, vida que segue, sabe? O YouTube não está nem um pouco preocupado com a sua condição financeira e nem com a minha. Quai, TikTok, Instagram, todas essas plataformas de vídeos, eles não estão preocupados se você ou eu ou qualquer um de nós estamos passando por momentos difíceis. Então, quando você coloca a expectativa em plataforma de vídeo achando que eles vão te contratar, te monetizar, te dar dinheiro só porque você está mostrando sua cara postando conteúdo, esquece, galerinha, isso não é a realidade da maioria. Isso acontece para uma minoria e nem sempre essa minoria conseguiu esse êxito na plataforma porque tem os melhores conteúdos, os melhores vídeos do mundo. Não, não, é que às vezes, sabe-se lá porquê, a plataforma seleciona este ou aquele para ela dar um pouquinho dos muitos milhões que ela lucra com a gente, pessoas populares que mostram a cara aqui. Então, meu, parem de ficarem depressivos, angustiados, lamentando da vida porque a plataforma YouTube, Kuai, TikTok, seja ela qual for, não está lhe dando retorno, não está lhe dando retorno. Façam como eu sempre faço e falo para vocês aqui. Meu, eu estou nessas benditas dessas plataformas há anos, nunca ganhei um centavo de nenhuma delas, nunca ganhei. Nem por isso eu fico entrando em depressão por causa disso. Eu sigo a minha vida, a minha vida particular. Não é isso aqui não, não é internet não, entendeu? E vocês ficam iludidos porque vocês vêem uma meia dúzia desses hipócritas que aparecem aqui na Foriu de vocês no YouTube, dizendo que vocês vão ficar mega milionários, vão ficar ricos ganhando dinheiro com YouTube, com Kuai, com a pinóia toda, sendo que isso só é a realidade deles. E muitos deles, quando falam isso aqui para vocês, na verdade eles estão falando porque eles estão sendo até mesmo patrocinados por estas plataformas para induzir a mim a você ficar feito besta, postando cada vez mais e mais conteúdo, enricando mais e mais estas plataformas sem a gente ter retorno. Então se liga galera, se liga. Você quer ter prosperidade na vida? Reaja, vá trabalhar. Se você é um carpinteiro, vá buscar serviço na sua área. Se você é faxineira, busque serviço na sua área. Manicure. Se você é vendedor, pare de ser hipócrita. A internet, ela vai ser. Eu digo e afirmo. A internet, as internets, será as plataformas do futuro que dará grandes retornos financeiros. Mas ainda ela não é. E se é, é apenas para uma minoria. Minoria esta que não é escolhida por um ser humano. É escolhida por algum cheirosinho da plataforma que olha e fala, bom, eu vou angariar, vou patrocinar este aqui. Vou fazer este aqui ter êxito na plataforma. Mas não é o caso para a grande maioria. Então parem de se iludir. Não se iludam com plataforma. Estou vendo gente aqui se entregando para tanta coisa errada na vida, cara. Acreditando porque colocou expectativa em tal plataforma e não teve retorno. Parem de ser hipócritas. Não se iludam com plataforma nenhuma. Deixem as coisas acontecerem naturalmente. Se vocês ganharem alguma coisa de forma natural, ok. Parabéns para vocês. Ótimo. Mas se não ganhar, dê uma banana grande, gigante e grossa para essas plataformas. Entendeu? Façam como eu. Poste vídeo da forma que quiser, quando quiser, no tempo que quiser, do jeito que quiser. E se a plataforma não estiver satisfeita, que delete a conta e acabou. Parem de botar expectativa em plataforma de vídeo. A maioria de nós não vamos ganhar nada com ela. É uma minoria. Essa é a grande realidade, galera. E quem quiser falar contra, esses que falam contra, é porque são mais uns, é mais um desses iludidos que botam a vida em plataforma achando que ela está com o olho para você. No mínimo, se essa plataforma estiver de olho em você, que ainda bota uma fé nelas, é olhando para você e dando risada, gargalhando atrás de vocês. Essa é a verdade. Essa é a grande realidade. Então, vamos cair na real e voltar para a nossa linha de coerência e entender que a nossa realidade não é atrás de câmera e nem de vídeo, não. A nossa realidade é trabalhando, é indo atrás dos nossos objetivos no nosso dia a dia. É fazendo o nosso bico, é carpir num terreno, é fazendo uma unha e por aí vai. Então, reflita sobre isso, galera. Parem de ficar depressivos, parem de entrar em ansiedade, terem vários tipos de doenças emocionais aí por causa de colocarem expectativa em plataforma que não dá retorno nenhum para vocês. Usem isso aqui como uma piada mesmo, uma chacota. Não levem plataforma a sério, porque, pelo menos hoje, até esse presente momento, as plataformas só dão retornos para os seus meia dúzia de cheirosinhos. Não é para o caso de nós a maioria. Talvez seja um dia, o que eu, na minha humilde opinião, não acredito nisso. Mas, quem sabe, algum dia pode ser que as plataformas olhem para nós, a grande maioria, e nos dê algum retorno no quesito financeiro. Caso contrário, é só os cheirosinhos escolhidos a dedos por eles que ganharão alguma coisa. Então, parem de se entregar, de entrar em depressão, ficarem angustiados porque a plataforma A, B, C, Z, Y e sei lá mais quantas não deram retorno financeiro para vocês. Vá trabalhar, faça bico, procure serviço por aí afora. Se você é manicure, faça serviço de manicure, boleira, faça bolo, venda e por aí vai. Não se iluda com plataforma. Foque em você.